O que são extracístoles? Existe diferença entre extracístole supraventricular, extracístole ventricular? Qual o tratamento? Quais são as causas que você vai sentir? Isso aqui são coisas que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Eu queria falar pra vocês que existe tratamento sim. E é importante você entender aqui o que deve ser usado, qual o prognóstico, como é que a pessoa vai se livrar disso. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje. Eu espero que eu te acrescente alguma coisa. Então, bora lá, sem delongas. Pra quem não me conhece, eu me chamo Hassan Siaga. Eu sou médico, sou cardiologista, sou ecodigrafista, tá bom? As minhas outras informações médicas você pode ter acesso lá no site do CFM, do Conselho Federal de Medicina. E também vou deixar um link na descrição pra você ter acesso ao meu currículo, tá? Então fica tranquilo, confere lá e é sempre importante você conferir isso. Bom, o que que são extracístoles? Como o próprio nome diz, extracístoles são extras, são batidinhas a mais. Mas não é isso mais, não são tão mais assim, não é tão importante essas batidas, tá? Até porque elas podem ser desordenadas e fazer o que a gente chama de arritmia. E pela própria diretriz brasileira de cardiologia, elas entram como arritmias e na grande maioria das vezes arritmias benignas, tá? Então são arritmias que não vão ter um efeito catastrófico assim, tá? Isso é uma coisa importante que você tem que entender. Mas ela entra no quadro sim das arritmias e isso é importante você ter em mente, tá? Apesar de eu discordar um pouquinho de extracístole ser uma arritmia em si, mas... Porque ela não faz um ritmo, a não ser que ela seja... A não ser que ela seja constante ou algo desse tipo, bigeminada, mas fora isso eu não consideraria mais estar na diretriz, então tem que falar que tem que ser e pronto. A gente consegue diferenciar ela em supraventricular e ventricular. Isso aqui é um dado muito importante. A supraventricular é aquela que acontece em cima dos átrios, tá? Em cima dos átrios ali, o coração ali se divide em átrios e ventrículos. Então supraventricular estão acima dos ventrículos, ou seja, acontece nos átrios e as ventriculares acontecem nos ventrículos. Eu sei que parece uma bobagem isso que eu tô falando, mas muita gente não entende essa diferença. E o que mais as pessoas me perguntam é, cara, mas e aí? Eu vou sentir o que de diferença? Os sintomas são os mesmos ou tem diferença nos sintomas? Galera, não tem diferença nenhuma. Os sintomas de extracístole supraventricular e ventricular são os mesmos. Palpitações. Tem muita gente que fala, pô, mas eu não entendo, meu, não é uma palpitação. Eu sinto um soquinho, eu sinto bater, isso é uma palpitação. Então eu sinto uma pontadinha ali, uma batidinha a mais, eu sinto um negocinho, parece que tá fazendo pipoca no meu coração. Já vi termos assim, parece que se vê um trovão dentro do meu peito. Parece que descompassou. E isso são palpitações. Isso são, na maioria das vezes, extracístole. Então o principal sintoma seriam esses, palpitações. Palpitações, tá? Mas e aí, doutor, qual a principal causa das extracístoles? Você tá vendo aqui que eu tô falando que a principal causa, a principal causa nos dias de hoje, nos dias de hoje é a ansiedade. Mas se não fosse por ansiedade, a gente tem que sempre descartar a doença de artéria coronária. Doença de artéria coronária. Galera, isso aí, deixa eu me coçar aqui, peraí. Tá me coçando. Galera, isso aqui gera um transtorno na cabeça das pessoas surreal. Inclusive, a gente tem um grupo, né? O grupo Minuto Cardiologia. Já tem no grupo 1, já tem no grupo 2, tá? Tem bastante gente lá. Se você tá se sentindo sozinho nessa questão de arritmia, se tá sofrendo muito pro coração, eu vou deixar o link, vai estar na descrição desse vídeo. Você clica lá em descrição, tá? Você vai ter acesso ao nosso grupo do canal Minuto Cardiologia. Lá você vai ter acesso a outras pessoas, a dividir experiências, a conversar bastante lá com todo mundo. O pessoal tá sempre conversando lá, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo. Só você clicar aí em descrição, você vai ver lá o link do grupo. Lá você clica lá. Se você tiver alguma dificuldade pra entrar, escreve no comentário. Doutor, eu queria entrar no grupo e me dá aí o link. Eu vou te passar com tranquilidade. E olha só, não clica em nenhum outro link que não seja passado por mim. O link tem que ser passado por mim. Se não for por mim, não caia, não caia em golpes, tá? E assim, beleza. Então, a causa principal, a gente tem que pensar que é a doença deletária coronária. Não quer dizer que você tenha, não quer dizer que você vai ter. Eu tô falando aqui a coisa que a gente tem que mais afastar é essa. A maioria das vezes não tá ligado a isso. Tá mais ligado ao sistema emocional, né? O sistema nervoso, a parte emocional, ansiedade, estresse. Cara, muito uso de cafeína, noite mal dormida. Então, você vê que tem muito mais papel comportamental. Uma outra coisa que muita gente me pergunta é, Porra, mas e aí? Por que o coração sente isso? Eu tenho um problema no coração? Não, galera. Para com esse negócio. Eu vejo muitas pessoas com esse medo absurdo. E você não tem um problema no coração. Por exemplo, quando você tem medo de alguma coisa, o teu coração dispara, certo? Isso quer dizer que você tem problema no coração? Não, não quer dizer que você tem problema no coração. Isso quer dizer que o teu coração respondeu a um estímulo externo. E a extracístula é a mesma coisa. Ela vai responder a um estímulo externo. Então, para com essa história. Para com isso de achar que tá morrendo. Tem muita gente que diz que tá morrendo. Como é que a forma de dar diagnóstico? Galera, um eletrocardiograma simples já consegue resolver o negócio. Mas, caso não pegue no eletrocardiograma, um router de 24 horas é perfeito pra resolver isso aí. Inclusive, eu tenho vários vídeos que falam sobre esses exames eletrocardiograma. Você pode ter acesso, tá? Inclusive, vai no nosso grupo. A gente tá conversando sempre sobre isso. Tratamento e novas medicações. Existe isso daí? Como é que existe realmente? Qual o prognóstico? Eu vou me lascar ou não vou? Galera, depende muito da tua densidade de extracístula. Depende se tu tem extracístula de supraventricular. Depende se tu tem extracístula de ventricular. Tudo vai mudar. Então, vamos lá. Se você tem extracístula de supraventricular, em tese, você não precisava nem tratar. A não ser que a tua frequência cardíaca fique acima de 100 batimentos por minuto. Ah, não, doutor, mas o meu não deu isso. Minha densidade deu acima de 10%. A diretriz não fala muito bem a respeito do que deve ser feito. Mas eu trato todo paciente que tem densidade acima de 10%. Todo paciente, tá? E quando é ventricular? A ventricular não depende nem de frequência cardíaca. A gente vai dividir em 5%, 5% a 10% ou maior que 10%, tá? Todos os pacientes com 10% vai tratar. 5% e 10% a gente vai conversar a respeito. Menos do que 5% não é nem necessário tratar. Salvo nas duas situações de supraventricular e de ventricular. O seguinte, se você tem sintomas, tem que tratar. Cara, uma coisa que me estressa muito, pessoal, fica muito triste quando eu falo isso. Mas olha só, quando você tem sintomas, você tem que tratar. Não quer dizer que você está pior do que o outro paciente que não tem sintomas. Você simplesmente tem mais sensibilidade para a extracitoria. Você está sentindo e a gente tem que tratar. Não é porque você está pior. Não, a gente trata porque a gente tem que tratar paciente. A gente não trata números, tá? E quanto às medicações? A medicação de escolha aqui realmente é o beta-bloqueador. A gente tem novas medicações. A gente tem outras novas medicações. Mas o beta-bloqueador, ele vai atuar muito bem. Bisoprolol, metoprolol, cabedilol, atenolol. Tudo isso vai atuar muito bem. A gente tem bloqueador de canal de cálcio também que é muito bom. E uma coisa que entrou, assim, muita sensação no momento é o magnésio. O magnésio é muito bom. Mas muita gente se confunde com essa questão do magnésio. Porque muita gente está usando o magnésio errado. Eu vou deixar para você um link. Vai estar passando bem aqui já. Clica aqui para você saber qual é o magnésio certo. Como você vai usar o magnésio. Porque muita gente está usando a roda e outros magnésios que não foram comprovados nos estudos. Então, clica aqui no link que está passando aqui em cima. Vou deixar também um link no final do vídeo. Vai ter um cardzinho lá para você clicar. A respeito desse vídeo também. Diz o que você acabou de ver aqui em cima. Sobre o magnésio. Então, muito bom. Ele ajuda sim. Não vou aumentar muito esse vídeo aqui não. Mas você vai ter lá. Prognóstico. O que vai acontecer comigo se tiver extracístole? Na grande ou maior das vezes não vai acontecer nada. Você vai ter isso aí para o resto da vida. Vai ficar com aquilo. Vai tratar e pronto. Vai ter casos que você vai tratar e vai sumir. Vão ter casos que você vai tratar. Vai ter uma vez ou outra. Vai ficar contínua. Vai acontecer nada. Vão ter pacientes que vão ter uma densidade um pouquinho maior. Mas controla. Vai ficar tudo bem. Então, em resumo, o que é? Um trilho benigno. Você não vai morrer por causa de extracístole. Em 99% das vezes que ela não morre por extracístole. A não ser se o paciente não tratar quando for indicado. Meu Deus do céu. Coloca isso na cabeça. Pelo amor de Deus. Vocês têm mania de ficar elucubrando um negócio muito doido. E de ficar se machilizando. Galera, não vai morrer em 99% das vezes. Ah, se eu for 1% das vezes. E não sei o que. Eu vou morrer. Calma. Você só vai entrar no 1%. Se você for. Falou comigo. Falou com outro médico. O cara te passou tratamento. Quando você necessita de tratamento. E você não tratar. Porra. Aí é complicado. Ah, doutor. Mas outra pergunta que sempre fazem. Eu estou tomando medicação. Mas eu sinto extracístole. É normal? Sim. Tem pacientes que não vão ficar curados. Vai só diminuir a densidade. E está tudo bem. Beleza? Bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado. Para você que não me conhecia. Pô. Eu vi o like. Quem é esse maluco aí. Mas achei bacana o vídeo dele. Quero ajudar alguém. Quero compartilhar alguém. Quero salvar uma vida de forma indireta. Cara. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Já deixa o teu like aí. Compartilha esse vídeo. Para aquele teu amigo. E tua amiga que está desesperada. Tá? Para você que já me assiste há um bom tempo. Confere se você está inscrito no canal. Porque o YouTube tem apagado muitas pessoas. Eu não sei o porquê. Mas. Dessa conferida. Fortalece o canal. Para a gente poder cada vez mais trazer vídeos como esse. De suma importância de saúde pública. Tá bom? Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.